E a NAC homologou hoje o resultado do leilão de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas. O leilão aconteceu no ano passado pelo valor total de R$ 24,5 bilhões, quase cinco vezes o valor mínimo total de R$ 5,5 bilhões estipulado pelo governo. Um dos objetivos das concessões é acelerar a execução das obras necessárias ao atendimento da demanda atual e futura pelo transporte aéreo, inclusive com grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.